Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você que tem um pedido administrativo de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez ou até mesmo do BPC Loas, mas está inseguro sobre a documentação que deve levar no dia da perícia. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o laudo médico e te dar algumas dicas importantíssimas que vão te aproximar de receber o benefício. Nós sabemos que o documento mais importante no momento da perícia é o laudo médico, porque é ele que atesta, que reafirma o seu estado clínico. É através dele que o perito, que vai ter pouco tempo de entrevista com você, ele consegue verificar com exatidão qual a sua doença, porque essa doença gera incapacidade para você desempenhar a sua função no mercado de trabalho, por quanto tempo essa doença vai ficar aí te impedindo de trabalhar, se há um prognóstico de melhora ou não, e assim ele vai se nortear sobre qual benefício te conceder e por quanto tempo concedê-lo. O laudo médico, tanto faz se ele é da rede pública ou se ele é da rede privada, se ele é de um médico particular ou de uma clínica particular ou se ele é de um convênio médico, não importa. O importante é que ele seja atual e que ele relate como você está naquele momento da perícia. É importante que o perito, na hora de fazer a análise doença clínica, de te entrevistar, ele consiga perceber que o laudo relata exatamente aquilo que ele está vendo em você, a incapacidade que ele consegue notar. Por isso, é importante que o laudo tenha no máximo 30 dias da data da sua expedição, ali no momento da perícia. Muitos peritos aceitam o laudo médico de até 90 dias quando o laudo é do SUS, porque sabemos da dificuldade que é agendar uma consulta na rede pública. Mas, é importante ressaltar que o laudo, tanto da rede pública ou privada, só terá eficácia se trouxeram as seguintes informações. O nome do paciente, histórico da doença, site da doença, informações sobre o tempo de incapacidade, se é permanente ou por tempo determinado. Especificação, se a incapacidade impede o paciente de realizar suas atividades trabalhistas, assinatura e carimbo do médico profissional e a data do laudo. E por que o laudo precisa ser tão detalhado? Por que esse é o tipo de laudo que os peritos querem, que os peritos gostam? Não é nada pessoal, mas é porque, só por conta de um laudo detalhado, é que o perito consegue, de fato, verificar as suas condições clínicas. A perícia médica dura pouquíssimos minutos e, às vezes, não tem como ele, por análise clínica, verificar o grau da sua incapacidade, por quanto tempo você ficará afastado. Por isso, ele precisa se basear, se nortear em algum documento médico que tenha credibilidade. Por isso, é importante que tenha a data em que o laudo foi expedido e o nome do médico, assinatura, o CRM, tudo certinho para que ele verifique e dê credibilidade para que esse laudo passe segurança para o perito tomar a sua decisão de conceder ou não o benefício previdenciário. Muitos clientes reclamam que não conseguem um laudo, que o médico com quem eles fazem tratamento não emite um laudo detalhado ou que o médico não quer solicitar o afastamento do trabalho, não quer colocar um prazo, né? Por quanto tempo essa pessoa deve se afastar? Agora, raciocine comigo, se nenhum médico com quem você faz tratamento acha que você precisa se afastar do trabalho, muito menos o perito vai te conceder o afastamento. Portanto, nós precisamos relembrar que o benefício por incapacidade é para aquelas pessoas que, de fato, estão incapacitadas para o trabalho. Nunca vi um caso de um cliente verdadeiramente incapacitado ter dificuldade em conseguir o laudo. Atendo muitos clientes que passam em qualquer pronto-socorro, em qualquer médico, UPA, e o médico, ao verificar a situação clínica, logo já lauda e solicita um afastamento ao INSS. Então, é importante que você seja sincero consigo mesmo, para que o seu médico seja sincero também na hora de determinar sobre a sua incapacidade e o prazo que ela perdurará. Nós temos aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais, vários vídeos sobre laudo, sobre perícia, sobre benefício previdenciário por incapacidade. Meu convite hoje é para que você assista esses vídeos, que certamente te deixaram mais seguros para o momento da perícia. Até a próxima!